Nós somos frutos da vez, nós não somos frutos da nossa, o mal existe para todo mundo, insiste, o mal tem poder para todo mundo, quando nós damos o poder para ele, quem tem o poder para nós, o poder é Deus, e por mais que os veículos se dão ao contrário, e por mais que nós façamos as atividades desta vida, nós não podemos faltar as nossas vidas neste mundo, Nesta missa nós celebramos também hoje, a Páscoa, a Norte do Centro de Mente do Edgar Vila, há poucos dias nos celebramos, serãozinho novo, uma mãe tem três gêmeos, dois não estamos, um faleceu há poucos dias, o outro faleceu hoje, Neste dia estamos rezando o sérgio do dia do ano, neste dia nós moramos para receber as bênçãos do Deus, neste dia nós escutamos o que, orando com o poder, nós vamos vencer todas as atividades desta vida, neste dia o Senhor chamou aquele monte de Beléu, que significa Casa de Deus. E nós, queridos irmãos, não faremos, não faremos nas nossas atividades, e nós não faremos nas nossas dificuldades, e nós busquemos as recompensas para esta vida, mas que tudo aquilo que nós colocamos neste mundo, nós possamos colocar um olhar para o mar, para acerteir as maravilhas de Deus. Então, nós possamos hoje, abrirem nosso coração, pedirem essa bênçãos do prevedor, pedirem essa graça de Deus nos nossos filhos, confiar em nosso trabalho, confiar em nosso Deus, confiar em nossos prazeres, lembrar em nossos filhos, lembrar em nossos filhos, lembrar em nossos filhos, lembrar em nossos filhos, lembrar em nosso amor de todos aqueles que nos são caros, mas terão em nossos filhos, mas terão em nossos filhos, mas terão grande certeza, de que esta palavra tão bonita, pelo como a nossa alma, todas as famílias da Beléu serão abençoadas. Saia de hoje com essa certeza, saia de hoje com essa certeza, saia de hoje com essa decisão, eu tomo com certeza, e até algum instante nós vamos acelerar os nossos filhos, assim que nós estivermos eucaristizados, assim que nós recebermos eucaristizados, assim que nós participarmos do dono de Deus do povo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que esta velha paz seja, que o Senhor possamos colocar aos pés da cidade de mim, ou levar para as nossas vidas, seja para todos nós esse sinal dessa bênção que Deus tem conosco. Quem confia em Deus, quem confia em Deus, não está mais cuidando. Às vezes, às vezes, passamos por momentos difíceis, mas não somos difíceis, você precisa acreditar nisso, você precisa tomar posse nisso, você precisa crer nisso, a graça de Deus, os irmãos e os irmãos e os irmãs, é maior do que tudo o nosso Senhor. Interessante que a tradução que nós estudamos, que é oficial do grego, ela não permite como a tradução de santidade para a margem. A tradução da Maria vai terminar dizendo para nós, depois de ter feito tudo isso que é pobre, você precisa consagrar os seus dízimos a Deus. Nós não escutamos esse exercício, o que é importante. Quando Deus vai dizer para nós, através da vida da Maria, consagrar os dízimos a Deus, Deus não está falando de valor financeiro. Deus não está falando daquilo que nós fizemos, Deus abençoe a Deus, os nossos dízimos e as nossas dívidas, mas Ele está dizendo para nós uma honragem muito bem, que gera confiores. Amém.